Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu tô muito feliz porque hoje eu vou pela primeira vez no Maracanã assistir ao jogo do meu time de coração, Flamengo E vou mostrar tudo pra vocês, então bora lá E agora, eu tô muito feliz, então bora lá E agora, eu tô muito feliz E agora, eu tô muito feliz E agora, eu tô muito feliz O que é o dia? A gente vai lá, né? Gente, foi sensacional, foi incrível. A melhor colher aqui eu tive, eu a mesma. Olha como essas coisas! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O pessoal é que vocês querem preparar uma mulher, como sim, a legislação para poder levar. Beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima.